E aí pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Farm 23 Pra gente terminar a nossa série Mas ainda vou fazer mais um pra nós terminar E vamos fazer aqui O trabalho de civicultura O pessoal falou que a animação de corta-as-áveis é meio estranha Eu não vi ainda, tá? Então vou ver aqui agora com vocês Bora ver como é que é aqui, mano Negocinho ruim, viu? Ué, não pegou? Ah, tem que ficar aquele negócio, né? Tipo verde, deixa eu ver Aquele negócio lá que aparece Aí, vamos ver Cadê? Ó, desbloquei a conquista Beleza Mas e aí, já foi? Ué Mas peraí Não, deixa eu cortar de novo Não deu pra ver direito não, não reparei não Cada conquista que apareceu Deixa eu ver como é a animação aqui Ele corta direito Pegou ali, beleza Oxe É sério isso aqui, velho? Caraca, mano Isso aqui é muito feio, velho Na moral, velho Isso aqui, civicultura, animação Tá péssima Tipo Eu vi o pessoal falando já faz tempo Mas eu nunca vi um vídeo O pessoal cortando, tá ligado? Mas isso aqui, mano Não tem nem aquela animação Quando ele corta a árvore Ele segura e depois vai Tipo tirando a lasca Das gaias, vamos dizer assim Pra limpar a madeira Ele não tem essa animação É só cortou e já vai cair no chão junto Mano É muito feio isso aqui Na moral Vou dizer uma coisa A animação do farm 18, né De civicultura É muito melhor do que essa daqui, velho Muito melhor No lugar dos caras acrescentar aquela animação aqui E melhorar muito mais Eles simplesmente deixaram isso aqui Eu acho que fizeram isso aqui Pra poder otimizar o jogo, talvez Pra não ficar tão pesado Mas, mano Podre das podrias É muito estranho isso aqui, velho Nada a ver Ele não ia ter nem colocado civicultura Com essa animação podre Meu Deus do céu Mas tudo bem Fazer o que, né? Uma coisa que eu vou dizer aqui Bem sinceramente Uma opinião minha A minha opinião não vale nada pra vocês Então não leve, assim Pro coração, tá ligado? Eu acho que eles não dão tão valor assim Para o farm 23 Tipo a versão mobile Qual que é a versão mobile? Eles não dão tão valor assim No lugar dos caras acrescentar coisa melhorada pro jogo Ele fazia tirar E parece que ele não sabe fazer jogo para mobile Sinceramente É sério Vocês percebem aí como é que é, né? Do farm 20 Depois da evolução do farm 20 Até farm 23 São jogos pesados, né? Apesar que farm 20 hoje em dia tá bem otimizado E eu espero também que esse farm 23 aqui Eles otimizem no futuro, né? Eu espero que ele não deixe o jogo abandonado, né? Se abandonar é muita... Como eu posso dizer, cara de pau, né? Porque eu não vou falar palavrão aqui Mas eu espero que esse jogo aqui seja otimizado Para ficar igual o farm 20 otimizado, né? Porque a versão do farm 22 Eles otimizaram Que veio muito bugado Hoje em dia tá muito bom de se jogar Mas vamos ver aí, mano Vocês me perguntaram sobre a atualização Que dia vai sair Pessoal, eu não sei que dia vai sair a atualização O jeito é esperar aí, né? Sai a atualização para poder melhorar mais o jogo E trazer conteúdo novo Porque simplesmente Eu ainda não vejo nenhum conteúdo novo para o jogo Só vejo aquelas atualizações de correção de bug Vídeo e seta Resolvi alguns problemas Outros não E assim vai Tá ligado? E eu tô fazendo aqui Meu penúltimo vídeo Depois eu vou fazer o último vídeo Aí a gente termina essa série aqui Eu tô jogando Porque eu quero terminar a série, tá? Porque eu não quero fazer igual o farm 20 Porque eu nunca terminava a série Só terminei aquela lá Que eu fiz do farm 20 Que é lá completinha Que tá até na playlist Se quiser assistir, tá bom? Aí eu quero terminar aqui do farm 23 também Eu só vou botar o jogar o farm 23 Quando ele tiver com mais conteúdo E tipo Quando ele tiver mais otimizado também, né? Porque o pessoal também não vai se interessar Para assistir isso aqui, velho Que tipo, ele não tá jogando Então por que ele vai se interessar, né? E eu também não tô tão empolgado Jogando assim o farm 23 não Só tô jogando Porque eu quero terminar a série mesmo Mas dizer que o jogo é ruim O jogo não é ruim O jogo é legal Só falta otimizar e colocar conteúdo Outra coisa Assim, como eu posso dizer Se eles colocassem Suporte a mod um dia Um dia Isso eu acho que nunca vai acontecer Não sei Mas se eles colocassem O jogo Talvez seria melhor Bom, eu acho que isso nunca vai acontecer Se acontecer É um milagre Tá? Então eu não criei esperança Apesar que o pessoal usa Mod pirata aí Mas tá usando, tá? E tipo Minecraft E tem outros jogos aí Que ele suporta a mod Tipo, é mod de 1GB Tipo, é mod de 1GB Quando a gente vai no mod, né? Aí fica de 1GB e pouco E funciona perfeitamente No mobile com mod Mas trazer mod pro farm 23 Não dá Vai derreter a placa do seu celular Bom, Minecraft Eu já baixei, ó Vários mods Chegou até 2GB E minha placa não derreteu Apesar que o Minecraft Tem um gráfico Simples Mas ele é um jogo Muito pesado, tá? Não se engane Eu sei que Se eles trouxessem mod aqui Pro farm 23 Ia ficar pesado Com certeza Mas se eles colocassem Um dia Acho que não vai acontecer, tá? Se eles colocassem Seria muito massa o jogo A versão Vino oficial deles mesmo Tá ligado? E também otimizar o jogo, né? Porque não adianta Colocar suporte a mod Entre seta Ou multiplay um dia Difícil de acontecer Sabe? Seria bom o jogo Eu acho que o jogo Não ia ficar quebrado não Mas Você sabe O jogo tá quebrado Mano A valoriação do jogo Não sobe de jeito nenhum Por quê? Porque o jogo tá quebrado E se eles querem Que o jogo Ganhe mais download E eles ganhem mais dinheiro Em cima do jogo Tem que melhorar o jogo E trazer mais coisa Pro jogo novidade Pro pessoal se interessar Né? Mas desse jeito aqui É difícil E eu tô esperando A America Farm Que ainda não deu as caras Os caras sumiram Eu quero muito jogar aquele jogo Eu espero que venha Bem otimizada Pra mostrar como é que se faz Jogo para mobile Né? Vamos ver Aí eu não vou falar nada Porque a gente não testou ainda A America Farm, tá bom? E vamos ver aqui a animação Deixa eu pegar na árvore Por uma meia da animação aqui Não tá tão ruim não De pegar a árvore não Tá legalzinho Vai Bom pessoal No próximo vídeo Eu vou vender Dois Como dizer assim Carreta Carreta não Eu vou fazer duas viagens De tronco Vendendo Com esse carinha aqui Vamos dizer assim Esqueciam disso aqui Na moral Mas tudo bem Eu vou fazer duas viagens Vou vender Aí a gente encerra Nossa série Tá? Aí tipo Eu vou arrumar outro jogo Aí pra nós trazer conteúdo Porque não fica parado Tá muito parado Eu sei disso E tipo Até a America Farm Sair aí Mas que é bem difícil Sair vídeo Mas eu vou trazer Uns conteúdos legais Vou tentar trazer Tá? Apesar que eu tô trabalhando Que só aqui Mano Apesar que eu tô trabalhando Apesar que eu tô trabalhando Bom pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado Quem assistiu Todos os episódios Até aqui Tá? Da nossa série Eu só vou voltar a jogar Se o jogo sair conteúdo De novo Conteúdo melhor No outro mapa E ficar mais otimizado Assim eu espero Tá bom? Mas valeu mesmo Quem assistiu Ajuda demais Aqui Nós Canal parado Que eu tô parado Realmente Desculpa Tá bom? Mas no próximo vídeo A gente vai fazer O último vídeo aqui Da nossa série Do Farm 23 E é isso aí Até o próximo vídeo O último Do Farm 23 Ok?